Música Neste segmento do programa Gente Nossa, vamos apresentar algumas imagens do passeio que tivemos férias. Não foi passeio organizado, não vendemos bilhetes a ninguém, nem pacotes a ninguém. Venhamos com amigos a apresentar os Açores, alguns deles, porque não é a primeira vez que cá estão, e a outros venhamos matar soldados da nossa terra, seja ela a Ilha Terceira ou a Ilha de São Miguel. Vamos apresentar aqui imagens frescas do nosso passeio na Ilha de Jesus, Ilha Terceira. Música Chegou o dia de finalmente regressar aos Açores depois de 28 meses de soldados. Juntamente com amigos que visitavam os Açores pela primeira vez, embarcamos naquele que foi o último voo do ano, direto para a Ilha Terceira. Chegamos cedo e ainda escuro ao aeroporto das Lajas. Localizado cerca de 2 km da Praia da Vitória, este aeroporto serve também às necessidades civis, como militares, e inclui o Comando Militar dos Açores e uma importante base da Força Aérea Americana. Seguimos para a cidade Angra do Heroísmo, para o Hotel Beira Mar, localizado na Baía de Angra, na primeira cidade dos Açores e património mundial da UNESCO. Música Depois de fazer o check-in e tomar o pequeno almoço, fizemos um passeio a pé pelas ruas da cidade, antes de seguir para o nosso almoço na Piscatória Vila de São Mateus. Música 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 Depois de um delicioso almoço à beira-mar, regressamos à cidade. Música Nesta tarde, na Praça Velha, onde está localizada a Câmara Municipal, uma majestosa construção do século XIX, houve fado com o Fábio Orique. Música Este fim de semana estava a decorrer a Raleia Açores na Terceira. Na rua de São João, os carros estavam em exposição para todos admirarem. Música O luso-canadiano André Gerards marcou presença com o carro que é patrocinado pela sua firma, AFG Food Equipment. Música Tudo passa, tudo esquece No dia seguinte, no dia seguinte, fizemos um passeio à volta da ilha, com o início no Alto da Memória e com o percurso pelo sul da ilha. Música Alegría, 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 imensinada. Música Paramos em vários pontos para apreciar a beleza da ilha Lilás. Música A ilha Terceira, conhecida como Ilha Lilás, está localizada a aproximadamente 90 milhas de São Miguel e tem uma área de 382 quilómetros quadrados. Música A terceira e a segunda ilha suriana mais populosa, com 58 mil habitantes e a terceira maior em superfície. Música Música Os heróis desgastam tudo Os heróis desgastam tudo Ai, saudade, os heróis desgastam tudo O nosso almoço neste dia foi no fantástico restaurante regional, o Caneta. A alcatra foi o nosso prato principal. Música Continuamos o passeio atravessando o mato até o Algar do Carvão, Uma chaminé volcânica com 550 metros de altura, que tem 3.200 anos. Música Música Trato notícias da ilha Uma pequena paragem para a prova de queijos nas cinco ribeiras. Trago notícias da ilha Do meu povo que chora Trago na voz todo branco No dia seguinte visitamos a cidade da Praia da Vitória, antes de embarcar para a ilha de São Miguel. Trago nos olhos os pães De ver o irritante Que a mãe A histórica Praia da Vitória é um dos principais pontos de interesse. Há cerca de 20 quilómetros ao norte de Angra, é uma das vilas mais modernas dos Açores. A Praia da Vitória tem hoje vários hotéis e restaurantes de excelente qualidade. Este foi um stop-over de 72 horas, incluindo o bilhete do Voazos Airlines, que permite visitar outra ilha na ida ou regresso sem custos adicionais. Foi tão bom regressar à Ilha Terceira, que foi o meu berço de nascimento. Trago a água cristalina Dos olhos da gente que vai migrar Trago... Como viram, belíssimas imagens da Ilha Terceira, onde eu tive a oportunidade de passar... Foi só duas noites, três dias, mas foi o suficiente para a gente ter um cheirinho de tudo o que é bom daquela bonita ilha. Também o que queria apresentar a vocês é o facto que viemos em Outubro. Outubro é um belíssimo mês para viajar para o arquipélago dos Açores. São as pessoas que pensam que têm que vir só em maio, junho, julho, agosto. Isso não é verdade. O clima aqui tem estado a 23 graus todos os dias. É verdade que chove um pouco todos os dias, numa ilha ou outra, ou em todas as ilhas, mas é isso que faz esta beleza desta verdura. Não podemos ter a verdura sem ter a chuva. A chuva é extremamente importante para a verdura do arquipélago dos Açores. E não mata ninguém, não é? Não mata ninguém. Bem, foi mesmo uma semana fantástica na Terceira e depois também aqui em São Miguel. Vamos continuar a apresentar mais imagens agora. Temos bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir a parte final do Genta Nossa. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp, profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o restaurante Flor de Sal em Toronto espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor à luz das velas aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina com a Mara Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604, também no Open Table ou se preferir, visite-nos na neta em flordesalrestaurant.ca. Esperamos por si. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacom, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. É a altura de fazer o vinho e as melhores uvas já chegaram ao Macedo Wine Grape Juice Company, no 50 da Caledonia Park Road. Macedo tem as melhores uvas de Califórnia e do Canadá com mostros de grande qualidade garantido. Visite Macedo Wine, no 50 da Caledonia Park Road e faça o seu próprio vinho a bom preço e da melhor qualidade. Macedo é o vinho que eu sirvo à minha mesa. Nesta parte final do programa de Enta Nossa eu quero clarificar o seguinte. Se pretende viajar para os Açores, já não é necessário fazer o teste de Covid-19, de pagar 100 e tal dólares, 200 dólares para o fazer, para chegar cá. Mas tem que ter as duas vacinas. Se não tiver a prova das vacinas, tanto para entrar no aeroporto em Toronto, como também para chegar aqui ao arquipélago dos Açores, não se meta num avião primeiro, não vai poder entrar. Depois deve de ter também o app do Arrive Can, tem que preencher essa informação. Isso é muito importante, especialmente no regresso para o Canadá. Então é assim, se está a vir visitar os Açores, não é necessário fazer o teste do Covid-19 antes de chegar cá, antes de entrar cá. Quando chegar cá, não é necessário também fazer, mas podem selecionar algumas pessoas para o fazer. Só se alguém faz, é porque estão a selecionar algumas pessoas, mas não é toda a gente. Eu, pessoalmente, fiz o teste. Toda a gente que veio comigo, e éramos 14 em total, fizeram o teste do Covid-19, pagaram de 120 até 220 dólares cada um. Chegamos cá e ninguém pediu por nada. Não pediram mais nada senão para saber se a gente tínhamos as nossas vacinas, que de qual toda a gente também tinha. Mas achamos que fomos roubados porque ninguém nos tinha informado. A SATA não sabia, os agentes de viagem não sabia, eu também não sabia. Ninguém sabia que a partir do dia 1 de outubro não era necessário já fazerem o teste para viajar para o Arquipélago dos Açores. Não vou falar da Madeira nem do continente, não tenho essa experiência, mas vocês podem se informar. E eu também, depois de me informar disso, vou também informar os meus telespectadores, os amigos que gostam de viajar, para se pouparem um pouco de dinheiro também. Agora, quando regressar para o Canadá, até pelo menos 30 de outubro, têm que fazer o teste para entrar no Canadá. Ou seja, onde for, em qualquer ilha que vão estar, vão ter a oportunidade de fazer o teste. Para entrarem no avião e chegarem ao Canadá, têm que ter a prova de um teste negativo do Covid, as suas duas vacinas e o Arrive Can app. O app do Arrive Can é muito importante porque é a informação sua que dá ao Governo do Canadá onde estão, onde é que estiveram e quem são vocês, não é, e de onde é que estão a viajar. Só isso tem que fazer no seu telefone. É infeliz que tem que ser assim porque há muitas pessoas que não têm telefones, há muitas pessoas que não sabem trabalhar com o telefone e pôr um app no telefone e preencher a informação. Mas há agências que andam a fazer isso, tanto aqui em São Miguel como também na Terceira. Ou peça a um amigo, peça a um sobrinho, peça a uma pessoa qualquer. Estamos mesmo a chegar ao fim do programa de gente nossa daqui da Quinta de Santana onde tudo continua normalmente incluindo a limpeza dos quartos, incluído assim como também o pequeno almoço para quem fica nesta belíssima propriedade. Vamos agora terminar este programa, mas em breve vamos dar início ao programa. Bom dia, só fique comigo aqui na CDTV. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge e London. Pergunte na sua loja local por enchidos de Alves Mites. E aí E aí Tchau, tchau.